Eu ouvi falar de um lugar na floresta. Esse lugar é perigoso, amaldiçoado. Promete tudo e no fim. Deixa de ser nada. É o João. Nosso filho. O teu filho é o Diego. Faz bobo. João? Onde está o menino? A lua cheia vai nascer de novo. O rapaz tem de saber a verdade. Gostava de mim. Vamos atacar! João, tens o mesmo de ser daqui. Ninguém nasce mau ou bom. Não, António, espera! Não, não, não! Podemos ser o que a vida faz de nós. Tudo o que eu fiz, fiz por amor. João? Eu vei bom.